Não tinha quem nos ensinasse sobre o Apocalipse, principalmente, né? E também o que a gente vivia era metade da Blíbia. Por isso a gente ficava em dúvida. Porque eu mesmo procurava saber por quê. Porque tinha muitas coisas na Blíbia que a gente não foi nos ensinar a viver, sabe? Então era aquela coisa, a gente vivia metade da Blíbia, não vivia a Blíbia completa. Na verdade eu não tinha esse hábito assim de ler a Blíbia. Eu estudava a Blíbia, mas não talvez de maneira adequada. Eu não fazia realmente o que Deus diz pra gente na palavra do Senhor, né? Eu já era cristã, era de outra denominação, mas algo ainda me angustiava, né? Eu vivia triste. Então eu sempre fiquei nessa dúvida. A minha maior dúvida era por que a Blíbia falava uma coisa e na agência era ensinada de outra maneira. Então eu ficava nessa dúvida. Então fui procurando cada dia a mais, procurar saber onde era que eu ia encontrar essa... né? A verdade. Como que eu podia fazer. Então aí eu fui procurando nos canais de televisão, mas a gente via que eram todos iguais. Aí eu ouvi falar que tinha um canal chamado Novo Tempo. Aí eu digo, é, então cheguei em casa, procurei, botei e comecei a assistir. E aí vi a diferença. Algo que chamava a atenção dele, a gente sempre tinha essa coisa de um estar compartilhando, né? As coisas com o outro. E o que chamava a atenção dele, ele fazia questão que eu também assistisse, que eu ouvisse. Eu vou, amor, eu vou. Aí tem um belo dia a gente assistindo, né? A pregação. Não lembro se era da Blíbia Fácil, porque já tem alguns anos. Mas enfim, a forma da pregação dele já me chamou a atenção, né? É aquela calma, aquela tranquilidade, a forma de explicar. E tudo que foi dito ali, mostra pra gente que tá na Blíbia. Faz questão que a gente abra a sua Blíbia, né? É capítulo tal, versículo tal. Então não era palavras dele. Eu peguei e liguei pra Novo Tempo. E aí eles enviaram pra minha casa o estudo completo. Aí eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais. Depois eu fui descobrindo outros pastores, né? E aí eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. Sentei com minha esposa, a gente começamos junto a estudar. Eu vivi uma circunstância na minha vida, que foi a perda do meu filho. Que eu costumo dizer que se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, que foi através da Novo Tempo, né? Conhecimento da Palavra do Senhor, pra não me dar esse conforto, né? Fora a paz de espírito, sabe? Que te dá, que eu passei a ter no meu coração. Hoje as pessoas que eu conheço dizem assim, Mônica, eu não acredito que você perdeu seu único filho. E você, assim, é uma pessoa pra cima. Sempre tem uma palavra amiga, sempre tá falando de Jesus pra outras pessoas. Por quê? Porque através do conhecimento, né? Da Palavra de Deus, é que nos transforma. E a gente é capaz de passar isso também pra outras pessoas. Então, a Novo Tempo, pra mim, foi o início de tudo, assim, que levou à transformação da nossa vida. Quando eu conheci a Novo Tempo, aí mudou toda a nossa vida. Toda, toda, totalmente. A paz espiritual, a calma, tudo isso. Nós passamos um momento da vida da gente, se a gente tivesse na meia verdade, a gente não suportaria. Eu só tenho de agradecer, né? A Deus, primeiramente, ter nos proporcionado, né? Esse direcionamento que foi a Novo Tempo na nossa vida. A Novo Tempo na nossa vida, como disse pra senhora, é tudo. Porque foi a Novo Tempo que nos ergueu. E através da Novo Tempo, a gente conseguiu a paz que a gente esperava. Então, a Novo Tempo pra gente é tudo.